Fala galera, vocês estão no canal, Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou ter um papo sobre um dos últimos vídeos que eu soltei aqui no canal, que foi um corte de uma live onde eu fiz um react do Ariel, pequeno sereio, do Combo Infinito, falando sobre o jogo Deathloop, o novo exclusivo incrível do Sonismo, jogo exclusivo do Playstation 5, da Bethesda, que foi uma empresa comprada pela Microsoft, parece que para jogar um cavalo de Troia ali no poderoso Sonismo com o seu incrível Deathloop. Inscreve no canal se você não é inscrito, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links na descrição, Terabyte Shop, GVG Mall e a Amazon, se você for comprar alguma coisa, usa o link do canal para ajudar, vira a Prime lá na Twitch para ajudar o seu Battle a vencer a branquitude. E bom, vamos lá. Nesse vídeo que eu fiz, que eu soltei sobre o Deathloop, geralmente a galera que não acompanha as lives e tal, quando sai esses cortes aí, os caras aproveitam para falar clichês contra o Baltar. Baltar odeia tudo, Baltar não gosta de nada, o canal do Baltar só cresce porque ele reclama das coisas. E eu já venho ouvindo esses comentários desde que o meu canal começou aqui, porque eu sempre fiz dos meus vídeos algum tipo de luta contra aquilo que eu acho que está errado ou que pelo menos eu não gosto. Então, eu sempre tento ver o lado do consumidor, porque eu sou um consumidor, eu ganho até alguns jogos de graça, mas a maioria das coisas aqui eu não ganho de graça. Eu pago, e pago muito caro por isso, e quando eu pago caro por uma coisa ruim, eu fico puto pra caralho. E bom, a gente viu lá o Deathloop, o Ariel falando do Deathloop, e esse é o tipo de jogo que você, de cara, de cara você vê, pô, esse jogo foi reciclado do Dishonored, que inclusive é da mesma empresa, é a mesma coisa. E não tem nenhum problema um jogo ser reciclado de outro, por exemplo, reciclem o The Last of Us, reciclem o GTA e façam outro jogo como o GTA, reciclem o Dark Souls e façam um jogo como o The Witcher, com o combate do Dark Souls, na engine do Dark Souls. Sei lá, reciclem o Witcher 3, mas as empresas não fazem isso, geralmente elas vão reciclando aquilo que vai dar o menor trabalho possível pra elas, pra vender a preço full, e pior de tudo, agora vendendo como exclusivo incrível, com o selo lá do sonismo, patrocinado pelo Phil Spencer, a gente sabe que isso aí é um cavalo de Troia. As empresas, hoje em dia elas têm muito menos tempo pra desenvolver os jogos, a gente vive reclamando aqui, pô, tá faltando jogo, tá faltando jogo, tá faltando jogo, os jogos hoje em dia eles demoram muito tempo pra serem feitos, e isso acaba muitas vezes inviabilizando um projeto de um jogo gigante, de um jogo, como são os moldes desses jogos que foram citados aqui. Mas em contrapartida, as empresas hoje em dia elas têm as ferramentas ali nas mãos delas, tem a Unreal, tem a Unity, tem um monte de kit de desenvolvimento que pode dar pra esses caras, tirar um trabalho muito grande das costas desses caras. Então eu acho que muita atenção poderia ser dada a pequenas coisas, né, que a gente não vê que tá sendo implementada nos jogos hoje em dia, e os jogos acabam vindo além de desinteressante, com uma história chata, com um tema bobo, com uma mecânica tosca e muitas vezes ultrapassada, como é o caso do Deathloop. O Dishonored era um jogo excelente pra época, eu joguei o primeiro ali, foi um jogo que eu não curti, mas ele não era ruim, né, eu não curti porque ele tinha uns poderes ali, umas paradas que eu não gostei, eu achei que começou maneiro lá com a praga dos ratos e tal, eu, porra, quando o personagem começou a ficar cheio de poder, eu falei, cara, desisti, mas era um jogo muito bem feito. Só que era um jogo de 2012, o jogo foi lançado em 2012, você pegar um jogo daquele ali, dar uma maquiada, soltar um outro jogo, por mais que seja um tema completamente diferente, cara, você vê assim que foi uma reciclagem que eu não entendo, né, pra quê? Se fosse pra você soltar um jogo, eu não sei se o Dishonored 2 deixou brecha pra fazer o 3, mas talvez o Dishonored 3, né, vamos fazer o 3, aproveita que é igual aqui, cria uma outra história, não sei o que, não, mas os caras trazem um jogo completamente doido, ali, com uma mecânica ultrapassada, né, com uma gameplay tosca, com gráficos mais do mesmo que a gente vê aí em todos os jogos e que, na minha opinião, tem tudo, tudo, tudo pra dar errado. Eu acho que eu vou ser fazendo alguns jogos menores, né, o jogo não precisa ter 30 horas, 40 horas, 50 horas, 100 horas, fator replay, todas essas babaquices, principalmente se for um jogo single player, você faz jogos mais enxutos, que as pessoas vão jogar e vão sair dali satisfeitas. E eu dou um bom exemplo disso, são os jogos da Quantic Dream, que eu não sei nem se é todos da Quantic Dream, mas eu falo que é tudo do Quantic Dream, que é o Little Hope, o Until Dawn, que é uma porcaria, mas eu acho foda, né, uma porra tosquíssima lá, 5 jovens na montanha e aparece um cara matador, tosquíssimo, né, mas eu acho foda, Stephen King, né, terror Stephen King, ou outras coisas mais simples, como, por exemplo, Life Strange, que tem uma galera que gosta, então às vezes você faz um jogo um pouco mais enxuto, mas você se atenta aos detalhes, como é o caso do Little Hope, né, o Little Hope é um jogo que você fica imerso ali, e, pô, desde o início, cara, é um jogo sensacional. Ah, Malta, mas o negócio do Deathloop é outro esquema e tal, beleza, mas pelo menos faça algumas mudanças, né, num jogo de primeira pessoa que foi reciclado de uma mecânica lá de 2012. Um bom exemplo disso, um bom exemplo disso, de como esse jogo vai flopar, acredito eu, né, esse jogo vai flopar, assim como flopou Cyberpunk, que desde o primeiro momento que apareceu, eu falei, falou que vai ser a primeira pessoa, eu falei, vai ser uma merda, vai ser uma merda, vai ser uma merda, todo mundo hypando, não, Baltal, vai ser incrível, Baltal, você só reclama ao Cyberpunk, que é da CD Projects, que é a melhor empresa do não sei o que, falei, vai ser uma merda, vai ser uma merda, vai ser uma merda, combate merda, imersão merda, papo, papo, história, historinha, papo e dormir de primeira pessoa, Cidade Incrível vai ser merda. No último momento, antes dos caras soltarem o jogo, né, o último trailer, eles mostraram uma, uma, o gordão lá, que eu não lembro o nome dele, Namaciota, Vina Maciota, e o nosso personagem, fazendo altas paradas, né, porra, comendo puta, batendo em mendigo, fazendo várias paradas, eu falei assim, porra, pode ser que eu esteja enganado, né, porque o hype tava sendo tão grande, né, todo mundo falando, cara, você tá errado, você tá errado, o que você faz assim, caralho, eu acho que eu tô errado mesmo, tá todo mundo, não é possível que só eu tô certo, não é possível que só eu tô certo. E quando o jogo saiu, essas partes mostradas no trailer, eram uma CG que tinha no jogo, não era parte do jogo aquilo ali, ou seja, a empresa fez de tudo pra enganar todo mundo. A empresa fez de tudo pra enganar todo mundo. E quando a empresa sabe que ela tem um jogo que é meia bomba, em mãos, o que que ela faz? O que que ela pode fazer? Ou faz um marketing desgraçado, como é o caso do Cyberpunk, ou ela usa o nome de uma grande franquia, que foi o que fez a Capcom. Só que a Capcom, ela até fez o dever de casa. A mecânica em primeira pessoa da Capcom com o Resident Evil não é das piores, pelo contrário, é uma das melhores, né, só não é melhor talvez ali do que o Alien Isolation, e isso porque eu joguei o Alien Isolation há muito tempo, também já não lembro direito, e também do que o Outlast, mas é uma das melhores. Só que se a Capcom decide lançar o Resident Evil, esse Resident Evil 8 Village, como um jogo da Capcom, Village, ia vender? Não. Ia ser mais um jogo de terror ali, talvez por ser da Capcom, ia ser vendido como se fosse um Deathloop, um Returnal, um jogo grande, novo, exclusivo, novo, não exclusivo, mas novo jogo da Capcom e tal, mas não adianta, não ia ter o mesmo apego, não ia ter o mesmo apreço das pessoas pelo Resident Evil. Então você enfia um item ali, que foi um personagem inventado justamente pra isso, pra criar um jogo em primeira pessoa, que seria mais fácil, poderia ser mais rentável, e também bota um Cris ali. E outra coisa, o jogo da Capcom, o Resident Evil, ele tem uma história bizarra, ele é um jogo em primeira pessoa, com um jogo feito ali na mesma engine, nos mesmos moldes do Resident Evil 7, mas ele não é um jogo preguiçoso em momento nenhum. Nenhum. Ele tá muito longe de ser um jogo preguiçoso. A interação com os personagens é muito boa, as vozes dos personagens são muito bons, é diferente do Deathloop, que a gente não viu nada. A Capcom soube trabalhar muito bem ali, a Lady Dumitrescu, todo mundo pensou que ela fosse a personagem final do jogo, e não era, tinham outros personagens ali interessantes também. Então, quando a empresa não tem um trunfo desse na mão, como é a Capcom, vou lançar um jogo aqui, pô, aqui vai dar menos trabalho do que fazer um Resident Evil 2, um Resident Evil 3, né? O 3, que seria mais difícil, eles encurtaram. Encurtaram bastante. O Resident Evil Village, seria mais fácil, os caras fizeram um jogo maior, ali de cerca de 12, 13 horas, enquanto o outro foi 5 horas. Então, quando você não tem um trunfo desse, cara, na minha opinião, pra que lançar? Pra que lançar? Gasta um pouquinho de tempo mais, e faz algo bom. O Returnal, por exemplo, é um jogo que não deveria ter existido, cara. Aquilo ali, eu comparo o Returnal, com aquele jogo genérico que tinha de Nintendinho, que tu zera e volta do início, sem dar explicação nenhuma. Ah, são 10 fases, você passa as fases, zera e volta do início, você fica jogando ali, igual, sei lá, Enduro, que não tem fim, River Raid, que não tem fim, jogo de Atari. Tá ligado? A única coisa ali, diferente, é que... é um jogo que tem um gráfico bonito. Só isso. Só isso. Um jogo genérico, Unreal, que se fosse lançado pro PC, negoia, cagar pra essa porra. Cagar. Aparecia ali o MDK novo. E muita gente hypou o Returnal como se fosse a oitava maravilha do mundo. Não, pô, porque é replay, combagem, não sei o quê. Tudo no jogo é genérico. Absolutamente tudo no jogo é genérico. O jogo não consegue ter uma animação pra você trocar a roupa do personagem. Você bota lá, troquei a roupa, aí o jogo tá na primeira pessoa. Você sai, sai com a roupa velha, de repente o boneco pisca e tá com a roupa nova. As armas são genéricas, os cenários são genéricos, os inimigos são todos iguais, os ataques dos inimigos, não, mas os caras são coordenados, Balta, todo no sistema coordenado, não sei o quê. Ah, Balta, eu reclamei da velocidade que a personagem andava. Falei assim, essa corrida aqui não existe. Quando você bota o analógico pra frente ali, aquele movimento tinha que ser a corrida máxima dela. E agora a gente viu o Biomutante, pelo menos as gameplays que soltaram, o personagem se mexe na mesma velocidade da bonequinha do Returnal, cara, porque aquela porra ali é o padrão da Unreal. Pega, instala Unreal no teu computador aí e bota pra frente, que tu vai ver que o boneco anda exatamente naquela velocidade. Eu entendo que no Returnal, que nem tem um combate ruim, o combate do jogo ali talvez seja o melhor, né, mas achei maneiro, frenético, mas o jogo não precisava ser frenético o tempo inteiro e não precisava ficar naquela enrolação ali pra te prender, não, se você morrer é Returnal. Porra, o nome do game já diz, é Returnal. Se você morrer no final, você retorna do começo. O jogo não precisava ter esse tipo de mecânica pra poder te prender no jogo, bastava ser um jogo interessante, né, bastava ser um jogo, o Returnal sim, eu posso falar que é um jogo preguiçoso. Ah, Baltar, a empresa era pequena, é bebê, mas veio com o selo do sonismo lá, de exclusivo incrível, entendeu? Faz um jogo, se bem que menor do que o Returnal, não tem nem como ser. Porque se o Returnal não tivesse essa babaquice, o Max ia zerar aquela porra lá, sem tomar dano, em duas horas. então os caras fizeram esse, eles tentam te prender no jogo de uma forma artificial, botando esses elementos de roguelike, porque o jogo, no final de contas, não tem conteúdo nenhum. Qual o conteúdo do Retano? Alguém ainda está jogando o Retano? Foi um dinheiro que eu peguei aqui, 350 reais, sei lá, rasguei, e joguei no lixo. Talvez um dia, se botarem um save ali, alguma coisa, eu dê uma olhada ali, para poder ver como é que é o final do jogo. Então, cara, o que eu venho reclamando, aqui, é que os jogos, eles são reciclados, mas, embora tenha uma história diferente, tal, a reciclagem é, é o copy-paste, como é o caso do Deathloop. Eu não sei a quem isso possa agradar, quem é que quer jogar um jogo, com as mesmas mecânicas, de 10 anos atrás, eu não sei a quem isso possa agradar. Não é uma história, que vai ser maneira, de forma alguma, não tem como ser maneira. Ah, não, a história vai ser incrível. Não vai ser incrível, até porque, eu não consigo, mais ficar, emergir, num jogo que tenha mecânicas ruins. Por exemplo, o Metro, o Metro Exodus, eu não consegui jogar, por conta da mecânica do jogo. Ultrapassada. Quando veio o primeiro, eu falei, caralho, incrível, um dos melhores jogos, sem sombra de dúvida, em primeira pessoa, que eu joguei até hoje, o Metro 2033. Depois veio o Last Light, caralho, sensacional. Quando veio o Exodus, falei, cara, aí não dá pra aguentar. Três é foda. O combo que é, um é bom, dois é muito, três é demais. Então, o Metro Exodus, é um jogo que tem uma, uma história excelente, excelente, e que eu acabei dropando ele por conta de uma mecânica velha e ultrapassada. Coisa que os caras poderiam ter dado mais atenção no jogo. Então, no final das contas, qual o problema disso? O problema é que a gente espera muito tempo, né, pra que os jogos sejam lançados, e os jogos acabam vindo toscos, acabam vindo ruins, do mesmo jeito. Os únicos que saem ganhando, no final das contas, são as empresas, porque a galera raipa o jogo, o pessoal compra, se decepciona, ou joga muito pouquinho aquilo ali, como é o caso do, do Returnal, o consumidor fica a ver navios, né, esperou, um tempo do cacete, comprou, jogou dinheiro fora, porque os jogos são ruins, e oportunidades são perdidas. O tempo que os caras fizeram um Deathloop, pô, pra mim, cancelasse o projeto e fizesse alguma coisa melhor. Sei lá, eu achei completamente dispensável em todos os sentidos. Da mesma forma, eu vejo que a gente perde muitas vezes histórias que podem ser interessantes, como por exemplo, o Deathloop, pô, vamos ver que o Deathloop, vamos supor que o Deathloop tenha uma história incrível, com aquela mecânica ali, tosca, eu não vou querer jogar. Mesma coisa do Metro Ease, a gente falou numa live lá, porra, imagina, presta atenção, imagina, se alguém faz um Metro Exodus, a história do Metro Exodus, que é incrível, com uma engine do Last of Us, com aquela interação ali dos personagens do Last of Us, ou então uma rockstar, faz algo pós-apocalipse, estilo no Fallout, estilo o Metro Exodus, imagina, porra, como ia ser, imagina como ia ser. então se os caras não conseguem prender a gente mais num jogo por conta dessas mecânicas toscas, cara, que eu não vejo uma solução a não ser que essas mecânicas sejam melhoradas, e é o que precisa ser feito urgentemente nos jogos de primeira pessoa. No próprio Resident Evil Village, eu dei vários exemplos, olha, tem que ser assim, porque em alguns momentos você entra ali em CG, e a Capcom faz isso muito bem, a transição de CG pra gameplay no Resident Evil Remake, mas no Village, com uma mecânica muito robotizada, você faz a transição ali e de repente o boneco para, aí vai aquela mecânica ali ultrapassada em primeira pessoa. Então, essas coisas precisam ser revistas, porque na minha opinião, cara, o consumidor, ele está sendo totalmente prejudicado, primeiramente com o dinheiro gasto, né, nesses jogos que estão sendo, tem sido vendidos a preço full, são muito caros, aqui no Brasil, então, nem se fala, e também tem o marketing, né, os youtubers de sucesso, a galera que acaba hypando o jogo, que não critica o jogo da forma que tem que ser criticado, o retorno não tem nem que existir, né, se você tem, se você tem a chance de falar com o cara que fez o retorno, fala, porra, brother, te dá o papo, nem lança, para lançar isso aí, nem lança, mas o cara vai falar assim, então, vou te dar o papo, eu vou lançar, filho, porque é só a gente dar esse jogo aí para alguns youtubers, para a galera, que a galera vai hypar, e o jogo vai vender, foda-se se é ruim, o importante é vender, o importante é vender. Então, pessoal, é isso aí, espero que vocês tenham curtido o bate-papo, coloco a opinião de vocês aí embaixo, se vocês forem comprar um console da nova geração, Playstation 5, para jogar, o incrível, Deathloop, da Microsoft, lançada para o Playstation, como um cavalo de Troia, para destruir o sonismo, link na descrição, se você comprar na alma, você vai estar ajudando o canal, vira a Prime lá no Twitch para ajudar o seu battle aqui, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo, curte se você gostou, dá a sua opinião aí embaixo, é nós, tamo junto, e até a próxima!